Olá, a TV Folha começa mais uma transmissão ao vivo direto aqui da redação da Folha de São Paulo, a gente vai entrar direto de Brasília com o Moreira Franco, que vai presidir a Secretaria Especial de Infraestrutura no governo Temer. Ele está ao vivo direto lá do gabinete dele e eu queria, a primeira pergunta, a gente está com a Daniela Lima, que é repórter da Folha, ela está com ele no gabinete, eu queria fazer a primeira pergunta, Daniela, por favor, se você puder perguntar ao Moreira Franco, primeiro a respeito dos planos aí para infraestrutura, as concessões no governo Dilma ficaram muito paradas, atravancadas por modelos regulatórios, etc. Como é que ele vai fazer para deslanchar isso, que seria um ponto importante aí para desprender forças econômicas? Pois não, Canzinha, eu já vou repassar aqui o microfone e o fone, aí você conversa direto com o ministro. Eu só queria apresentar aqui, porque a Secretaria Executiva, que vai ser comandada pelo ministro Moreira Franco, foi alvo da primeira medida provisória ditada pelo vice-presidente, agora presidente em exercício, Michel Temer. Essa medida provisória que ele assinou hoje, logo em seguida de ter assumido o Palácio do Planalto, cria a estrutura da Secretaria Executiva que vai ser comandada pelo ministro e explica exatamente que tipo de funções ela vai ter. Cria também um programa chamado Programa de Parceria de Investimentos. É esse programa que o ministro Moreira Franco vai coordenar. Eu vou agora então repassar aqui para ele o fone e daqui a pouco a gente volta a conversar, você vai falar direto com o ministro. Um minutinho. Alô? Oi, ministro. Muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Ministro... Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Exato. Governo novo, né? Começa, vassoura nova, varre que é uma beleza, dizem, não é? E não falem nesse negócio de vassoura, porque vassoura lembra faxina, faxina lembra toda essa tragédia que nos leva às portas de Curitiba. Então é preferível nem falar em vassoura. O que existe é um grande desafio, um desafio que o presidente Michel Temer terá que enfrentar, de em dois anos restabelecer a confiança do brasileiro no Brasil, o que significa em si próprio, a restabelecer a confiança dos investidores, do mundo, na nossa capacidade de produzir, de mudar, de transformar e nós gerarmos os empregos necessários para evitar a convivência que estamos sendo obrigados de estar no dia a dia com 11 milhões, quase 11 milhões de brasileiros desempregados. Pois é, ministro. E a secretaria executiva que está sendo criada agora, eu imagino que terá parte fundamental, um papel fundamental aí nesse projeto de, enfim, recuperar o dinamismo econômico do Brasil, né? Eu queria primeiro entender um pouco como é que ela vai funcionar e os planos, principalmente para as concessões, né? A gente teve uma série de problemas regulatórios aí durante o governo Dilma que atravancaram o andamento de algumas concessões importantes. Como é que, qual vai ser a estratégia daqui para frente para tentar deslanchar isso? Olha, é exatamente para deslanchar e para destravar este cipuau de regras, de leis, de nomes, de processos, procedimentos, uma certa, também uma certa utilização pelas diversas agências de publicidade que serviam ao governo, de programas que eram criados e aí punham para encher esses programas determinadas concessões, determinadas parcerias público-privadas, em estradas, em ferrovias e rodovias, como tem no PAC, no Pio. Nós vivemos hoje em um ambiente absolutamente inseguro. Insegurança jurídica, porque as regras não são transparentes, não são claras, são muito variadas. Insegurança institucional, porque não se sabe aonde o processo decisório é coordenado, a decisão é tomada e o processo é coordenado e um ambiente regulatório que não apresenta nenhuma segurança, ao contrário, e também uma falta de transparência. Então, o presidente Michel Temer, ele resolveu criar o programa de investimentos, de parcerias em investimentos, que é um programa de investimentos com parceiros, privados, porque precisamos entender que é necessário, diante deste quadro fiscal que o país vive, que é necessário nós contarmos com a colaboração, com a participação, com o apoio do capital privado, para que nós possamos gerar empregos. O investimento em infraestrutura, ele, às vezes, gera três empregos a mais do que um investimento com a mesma quantidade de real em outros setores da economia. Então, nós, o presidente criou um programa, que é o programa de parcerias e investimentos, basicamente em infraestrutura. Este programa, ele vai ser orientado por um conselho, que é o conselho do programa. O tal antigo conselho de desestatização, as atribuições passam para esse conselho. Este conselho, ele é presidido pelo presidente da República e é composto por alguns ministros, ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda, ministro do Meio Ambiente, ministro do Planejamento, o BNDES e participará dele outros ministérios, quando as decisões falam de áreas desse ministro e a Caixa Econômica Federal. Eu serei o secretário executivo deste conselho. Agora, ministro, uma pergunta. Quando começou a possível montagem do governo Michel Temer, etc., aventou-se a possibilidade, saiu até uma frase, privatizar tudo o que for possível. O senhor poderia dar alguns exemplos? E aí eu já pergunto logo de cara, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Petrobras, algumas empresas estatais aí que ainda existem, o que vai ser privatizado? O senhor já tem uma lista, poderia dizer alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que há uma... talvez eu não tenha sido claro. Nós não vamos criar um balcão para ficar tratando de venda de ativos do governo federal. O objetivo do programa não é este. O objetivo é fazer parcerias em investimento. Eu entendi. Parcerias em investimento. Isso eu entendi, mas do ponto de... Então, essa questão não é uma questão que passe neste programa e tampouco neste conselho. São problemas que as áreas irão resolver de acordo com a realidade delas ou com critérios que serão discutidos entre o ministro da pasta e o presidente da república. Quer dizer, então, do ponto de vista da... Nós vamos cuidar de parcerias e investimentos. Do ponto de vista da sua secretaria, então, o senhor não teria nenhum anúncio para fazer ou, pelo menos, planos de privatização. E sim, essas parcerias. Então, eu pergunto ao senhor, o que diferirá as parcerias que serão feitas aí durante o governo Temer das que foram tentadas ao longo do governo Dilma Rousseff? Qual vai ser o plus aí que o governo vai oferecer para os empresários? Olha, nós precisamos entender que é necessário, para que o investidor participe, que haja segurança jurídica. O ambiente regulatório é um ambiente muito confuso, então nós vamos organizar, intervir para que as regras, elas sejam claras, elas sejam transparentes, que os processos e os procedimentos sejam respeitados e aplicados nas diversas áreas, em que as audiências públicas, elas sejam rotinas absolutamente obrigatórias e as audiências públicas tenham essas rotinas de igual maneira praticadas por todas as agências, nós precisamos melhorar a composição das agências regulatórias, para que elas possam exercer efetivamente as suas atribuições, nós precisamos fazer com que haja uma distinção muito clara entre os papéis dos agentes públicos e dos agentes privados. Por exemplo, quem estrutura projeto não pode participar da licitação do projeto que ele estruturou, não pode financiar projetos estruturados. A estruturação é um papel, o financiamento pelo sistema financeiro dos bancos é outro papel e o apoio administrativo, o papel do governo, terá que ser definido. Então nós precisamos de transparência, nós precisamos trazer para esse desafio o CAD, para que haja um ambiente de concorrência saudável e as regras sejam claras para todo mundo. E, em última instância, a função da Secretaria Executiva do Conselho é a de coordenar, de supervisionar todas as iniciativas nas estruturas que já existem. Por exemplo, o Tribunal de Contas, ele já aprovou a concessão de quatro aeroportos. Então nós vamos trazer, estudar isso. No próprio relatório que aprovou, várias questões foram levantadas pelo Conselheiro e aprovadas no Pleno do Tribunal. Essas questões terão que ser avaliadas, são questões de transparência, são questões regulatórias, terão que ser resolvidas. Então nós vamos fazer um cronograma, nós vamos definir tarefas de cada órgão, se é da agência, se é da secretaria correspondente. Nós vamos definir uma programação e vamos cobrar o cumprimento dessas obrigações para que haja entrega. Nós não podemos perder de vista, como eu já disse, que o governo do presidente Temer é um governo de dois anos. Então nós temos que trabalhar dobrado. Ministro, eu vou fazer uma última pergunta que a Dani me avisa que o senhor tem que sair aí para ir para a cerimônia. Eu perguntaria o seguinte, a presidente Dilma vendeu aí o plano de aceleração do crescimento, o PAC, que vem lá desde o governo Lula, como um plano parecido com esse que o senhor está anunciando agora. Quer dizer, uma coordenação dos vários investimentos, das várias áreas. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, a grande reclamação que havia dos empresários em relação às concessões durante o governo Dilma é que eles estabeleciam um teto para a lucratividade das empresas. Começou lá com 5%, aí ninguém se interessou, depois aumentou e mesmo assim o programa não foi para frente. Eu pergunto, como é que o governo Temer vai lidar com essa coisa da margem? Vai ser uma margem mais generosa para o retorno dos empresários? Como é que vai ser estabelecido isso? Olha, duas coisas eu queria deixar claro. Primeiro, esse plano não tem absolutamente nenhuma identidade com o PAC. O PAC era um conjunto de obras, das mais variadas áreas, que buscavam uma certa... Construía-se uma certa coerência e, na realidade, era um grande instrumento de propaganda, porque muito pouco foi entregue. Da mesma maneira, o PIL. Aqui não, aqui só se vai cuidar, tem foco. O problema nosso foi exatamente e é exatamente o esforço de dar foco, de dar clareza para que as pessoas que queiram fazer parcerias de investimento, o setor privado e os órgãos da administração pública, que estejam com essa disposição, saibam aonde ir e a quem procurar. Nós vamos ter condições de atender as pessoas interessadas neste problema específico, que é parceria e investimentos, sobretudo em infraestrutura. E, além disso, nós vamos ter regras que sejam regras definidas na vida, pelos números. Nós temos que entender que a ideologia é extremamente importante para definir como é que nós vamos viver, qual a qualidade e a natureza da relação entre as pessoas, a necessidade de você respeitar as pessoas de acordo com suas próprias características, enfim, são questões de natureza subjetiva. Isto é a ideologia fundamental. Agora, a ideologia para resolver problema do dia a dia, ela não serve. O que serve é aritmética. Então, quem define taxa de retorno não é o presidente da República, não é o secretário executivo do PPI. Quem define é o mercado, é a concorrência, é a qualidade, é a confiança. Ou seja, nós temos que voltar a praticar o que todo mundo pratica. Inclusive, nós todos, no nosso dia a dia, não estou dizendo em outro país, não é governo, estou falando as pessoas, nós. Nós, quando vamos querer fazer qualquer compra, nós não prefixamos o preço. E se o dono da mercearia, ou o dono do supermercado, ou o dono da casa, da livraria, ou casa de roupas, quiser praticar preços mais altos, nós vamos procurar preços mais baixos, porque é o mercado que faz isso. Então, nós temos que usar essas regras, que são regras consagradas universalmente, e que existem no nosso dia a dia, para que nós possamos voltar a praticar com sucesso iniciativas que restabeleçam a confiança do brasileiro em si próprio, no país, e a confiança do mundo na nossa capacidade de enfrentar desafios e superar crises, como vamos ter que fazer agora. Canzian, aqui a Dani, eu estou até, posso só pedir o ponto de volta para o senhor ministro. Canzian, tudo bem? Tudo bem, diga. Eu estou aqui com a assessoria do ministro, já puxando minha orelha, porque ele precisa ir para a cerimônia de posse, que vai ocorrer dentro de alguns minutos, no Palácio do Planalto. Eu queria só fazer uma última observação, e aí, se você quiser também fazer uma última questão, eu devolvo a bola para você, que é um cronograma, ministro. O senhor me disse que vai fazer um levantamento de todas essas obras. O senhor citou obras que estão no TCU, o senhor citou ambientes que podem ser alvo de parceria mais rapidamente. O senhor tem uma ideia de quando vai ter tudo isso pronto, enfim, quando vai poder apresentar esse plano de ação? Olha, a minha expectativa é fazer isso o mais rápido possível. Nós não temos muito tempo. Eu repito, nós temos a noção da urgência. Evidentemente, eu não posso fazer isso hoje, porque, na realidade, esse processo, ele é um processo que não é normal do ponto de vista institucional. Ele é fruto de uma interrogação que ainda permanece. Quer dizer, o Senado vai começar agora a julgar. Então, não há uma preparação prévia. Mas eu acredito e vou me esforçar muito para que, no máximo, em 30 dias, possa ter clareza das iniciativas. E isto é necessário, porque as pessoas precisam saber o que fazer. E precisam, sobretudo, saber que daqui para frente, na área de investimentos e de parcerias em investimentos, vai ter uma coordenação única, vai se buscar ter um marco regulatório que seja único, transparente, que tenha uma aceitação plena, num ambiente de segurança jurídica e com práticas que sejam as melhores e já testadas. Repito o que eu tenho dito sempre. Nós não queremos inventar um novo marco econômico. Nós não queremos uma nova teoria econômica. Nós queremos as melhores práticas para, de maneira mais rápida, permitir que o brasileiro possa ter o seu emprego de volta. Eu vou devolver aí para o estúdio, para que você possa fazer o encerramento aí, como entender melhor, Canzian. Só um minuto. Fala, meu amigo. Ministro, só mais uma pergunta. Está se aventando a possibilidade de uma eventual reforma da Previdência no governo Temer? As regras de mudança, por exemplo, idade mínima e outras, valerem apenas para os novos aposentados? Para quem estiver entrando, desculpe, no mercado de trabalho, né? A minha pergunta é, haveria alguma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho? Como é que o senhor está imaginando aí a reforma da Previdência que interessa milhões de pessoas? Olha, eu sei que há um interesse enorme pela reforma da Previdência. É uma decisão que o presidente Temer já tomou, é que não vai haver nenhum perigo, nenhuma agressão aos direitos adquiridos. Agora, você sabe que uma atitude saudável que o presidente Temer terá é a de que ministro ele toma conta da sua área, não o secretário executivo. As pessoas terão a responsabilidade e serão cobradas por ele e terão toda a autonomia para debater, discutir, trazer sugestões e deliberar e, na deliberação, seguir a política de governo. Ele tomou uma iniciativa que me parece muito saudável, que é levar a Previdência para o Ministério da Fazenda, porque lá já tem a super receita, enfim, todo o aparato atuarial, está lá a administração dos fundos de Previdência privada, tudo isso está lá e vai agora a Previdência voltar a conviver no ambiente dela. E eu tenho certeza que você terá a oportunidade de entrevistar o ministro Meirelles e ele lhe dará a resposta pronta e adequada para essa questão. Está certo, ministro. Muito boa sorte aí, muito obrigado e até uma próxima, então. Obrigado. Bom, então a gente fez uma entrevista agora com o ministro, na verdade, secretário especial de infraestrutura do novo governo Michel Temer, Moreira Franco, que ele vai coordenar essa área de infraestrutura, onde o governo Michel Temer pretende fazer uma aceleração das concessões, que ficaram, de uma certa maneira, bastante travadas durante o governo Dilma Rousseff, por uma série de problemas, primeiro regulatórios, depois de margem, que a presidente queria manter uma margem, um teto para o rendimento das empresas que entrassem nessas concessões, e o ministro está dizendo que deu a entender que as regras serão mais regras de mercado, ou seja, se houver possibilidade de maiores lucros aí das empresas, aparentemente é isso que vai acontecer desde que haja o investimento. A gente volta, então, aqui na TV Folha, a qualquer momento, e continuaremos aí a acompanhar as novas medidas do governo Temer no site da Folha.com. Obrigado, até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto